Aqui em Cascavel tem gente cultivando jardins de mel e um dos responsáveis por isso é o Edivaldo. O biólogo é referência em meliponicultura, a produção de abelhas sem ferrão. Na casa dele existem mais de 20 colmeias espalhadas pelo quintal. Um jardim de mel que começou com uma garrafa pet. A gente passa uma loção, um atrativo que fica um cheirinho dela, depois a gente passa um jornal para fazer uma isolação térmica e escurece o ambiente com um saco de lixo, fácil de construir. E o que a gente faz? Vai em árvores grossas, onde tem um oco e coloca ela lá. Então vai sair uma campeira, vai entrar aqui, vai sentir um cheirinho, poxa, tem toda a estrutura que eu preciso. Vai voltar para a comeia-mãe, vai começar a puxar recursos, depois sai a princesa, entra aqui, faz a reprodução, aí tem toda a postura, pronto, nós capturamos uma abelha sem ferrão na isca. Depois disso é só trazer e transferir para uma caixinha de criação racional. Edivaldo tem muito orgulho de cada uma das caixas que tem em casa. Aqui, por exemplo, as operárias terminaram o disco de baixo, ela fez postura, agora começaram os discos de cima. E assim elas vão aumentando, né? Isso aqui são potes de meia, estão vendo? Olha os potinhos. E esse daqui é o própolis, aquela resina pegajosa que a gente faz tintura, que toma para aumentar a imunidade. Um dos sonhos do Edivaldo é que mais gente espalhe iscas pela cidade. Para gerar pequenas produções e multiplicar as abelhas e os jardins de mel. Isso daí seria muito bacana, não só as iscas, mas as pessoas tendo em casa também como pet. Criando ali no jardim, como enfeite. As abelhas, elas têm uma função ambiental muito grande, que é a questão da polinização. Esse processo que é vital para a vida nossa e de todo o equilíbrio do organismo, né? Para o Edivaldo, a produção de mel é como se fosse um presente. A gente tem espécies aqui em casa que produzem desde uma colher de sopa por ano de mel, até uma mandaçaia, por exemplo, pode chegar a produzir dois quilos de mel. E cada uma delas produz um mel, por exemplo, com um tipo de sabor? É diferente? Exato. É diferente da mel da ápice, das abelhas com ferrão. As nossas abelhas nativas, cada uma, ela vai ter uma característica. E o mel, você vai sentir aqui, nós vamos provar agora, ele é muito mais líquido, né? Um teor de água muito maior do que o mel da ápice. Isso daí influencia muito no sabor. Essa é a mandaçaia, é uma abelha nativa nossa, do estado. Hoje ela é ameaçada de extinção. Você vai escutar o zum, zum, zum dela, mas elas não fazem nada. É super docinho e é mais leve mesmo. Ele é muito mais suave. A gente vai ter uma consistência, ele é bem mais suave. Nós fomos conhecer um produtor que seguiu os passos do Edivaldo. Seu Otávio começou aos poucos, há dois anos. Hoje, tem um condomínio de abelhas. Condomínio de abelhas cinco estrelas, seu Otávio, olha aí. O condomínio com cinquenta e duas caixas tem uma colmeia em cada uma dessas portas. E todas elas contam com iluminação especial. A luz, na verdade, eu coloquei por causa do frio, né? Do inverno, que é o frio para aquecimento, né? Tem as flores, ó. Por exemplo, tem hora para nove, tem o eucalipto. Tem sessenta e poucos tipos de flores e frutos aqui dentro do lote, né? Tudo pensado para servir para elas. Exatamente, tudo valer. O que não dá flor para as abelhas, eu eliminei. Mas para chegar a essa estrutura, o seu Otávio teve que aprender de tudo um pouco. Sobre abelhas, flores, plantas e até carpintaria. Conforme a necessidade, você vai se adaptando, vai fazendo, né? Ele foi construindo quase uma oficina aqui, né? Só que essa história do condomínio das abelhas não começou apenas por causa da paixão que o seu Otávio tem pelos bichinhos, como ele mesmo diz. Seu Otávio ganhou a companhia das abelhas depois que perdeu a esposa e a filha. Eu perdi as duas com câncer, né? E daí eu estava meio passando mal, eu cheguei quase no fundo do poço, né? Aí começamos com a caixinha, comprei uma caixinha e aquilo me abriu os olhos, né? Começou a me fazer bem isso aí, né? Comecei a trabalhar, comecei a construir. A gente pode dizer que as abelhas adoçaram a vida do senhor? Ah, bastante. Isso para mim ajeitou a minha vida. Seu Otávio aproveita o mel das abelhas para doar para os mais próximos. E sonha em ver mais condomínios por aí. E seria interessante a pessoa ter uma árvore, ter uma cor de flores. Se ele plantar um morango, se plantar um pé tomate, tendo abelha ela já produz mais. E o mel também, na verdade o mel também é para remédio e outras coisas que fazem com o mel também, né? Dá para fazer muita coisa boa com o mel, né? Ah, dá. Com o mel você faz muita coisa, né?